Oi, eu sou o Alexandre de Joinville, eu saí no domingo às 11 horas de Joinville, peguei 8 horas de ônibus para vir até São Paulo para poder participar do evento, cheguei aqui às 6 da manhã, peguei o ônibus da rodoviária até aqui, cheguei às 8 horas, só para poder aproveitar o evento, fiquei 4 horas na fila, na minha frente tinham dois argentinos e mais uma pessoa, então era o quarto aqui, fiquei aqui esperando só para poder participar do evento, por 3 motivos na verdade, um, porque eu sou fã de software livre, dois, porque eu já acompanhava o evento lá na Espanha, já faz 3 anos e sempre queria ir para lá, só que é mais barato vir para cá do que ir para a Espanha, e por causa da questão dos games, que tem muita gente jogando em rede, e até então a maior rede que eu tinha feito era com 32 pessoas, eu cheguei aqui e tem 3 mil pessoas conectadas em rede. E outra coisa bastante interessante que tem são as exposições lá embaixo, como a esfera 3D, os robôs, essas coisas que são bem boas para mim, que trabalham com educação e tecnologia, para poder depois filmar, publicar isso em vários lugares, para que eles vejam o que existe no mundo e o que veio para o Brasil, para que eles possam se inspirar e conseguir fazer coisas iguais.